Olha que coisa mais linda isso aqui. Vem comigo, olha isso aqui. Se você gosta de morango, esse vídeo é pra você. Hoje eu tô feliz, porque eu tô falando de morango, e morango é muito bom. Hoje eu vou te dar uma dica de como você pode ter moranguinha na sua casa, e também de como deixar seu morango dando fruto, muito fruto. Eu cultivo meu morango numa antiga lixeirinha, e aqui tem quase 18 morangos aqui dentro. Lógico que alguns estão crescendo, outros maduros, outros florescendo. É maravilhoso. Pra você que é apaixonado, já deixa esse like, aperta no botão azul e compartilha, porque tá top demais. Então o segredo é bem simples, vai lá na floricultura, compra mudinha, tá em torno de 3 reais uma mudinha, coloca num vaso, coloca uma terra preta, faça furos no fundo, e morango gosta de sol da manhã. Como a gente tá no inverno, tá um clima de, o dia é um pouco quente, a noite bem fria, é ideal pra esse cara. Esse cara vai amar até nas regiões quentes que você consegue cultivar. Mas a dica premium é essa daqui. Isso daqui é top demais. Cinzas de lenha, madeira. Nas cinzas, contém uma grande quantidade absurda de nutrientes. Mas o que mais se destaca é o fósforo e também outros elementos que vão favorecer, ó, olha a quantidade de floração e vai ajudar qualquer planta. Não vai fazer milagre, mas vai contribuir pra que você tenha, ó, uma intensidade de frutos. E sabe qual é o mais incrível dessa dica, meu abençoado? Que é de graça. Você consegue lenha em pizzaria, consegue lenha em outros lugares, e dizer, é de graça. Essa daqui, ó, eu nem peneirei, ela tá bruta. Então você vai lá do lado da sua planta, uma colher de sopa cheia já é boa pra um vaso pequeno como esse. Mas se for um vaso grandal, um bote de 3 a 4, faça isso em 15, 15 dias. A raiz da planta vai absorver e você vai ter sucesso no cultivo do morangueiro. Pessoal, agora eu vou colocar aqui bem na, perto da raiz do morangueiro. E você faça desse jeito. Depois misture com a terra. É desse jeito que você vai prosperar. Isaac, só serve pra morangueiro? Não. Qualquer coisa, qualquer plantinha que você tenha e principalmente morangueiro. Eu amo muito. Olha o cheiro disso daqui. Lembrando que isso aqui é um morango com agrotóxico, é um morango normal. Isso aqui é um morango sem veneno. Olha a diferença. Olha isso aqui, gente. Mas lembrando que esse cara aqui tenha um gosto mais acentuado, bem mais forte que esse cara aqui grandão. E como o vídeo é início, meio e fim, eu vou colher, eu vou fazer a colheita aqui agora. Produziu pouco, mas isso aqui é só um pezinho que já tem 18. Lógico que vão crescer, vão... Olha, esses pequenininhos aqui é morango, olha. Tá vendo? Eles começam pequenininho, olha a flor ali. Eles começam desse jeito, fica que nem aquele. o final é esse daqui. Olha que maravilha, gente. Eu vou tentar tirar assim. Pronto, ele sai. Olha que coisa linda. Vejo Deus em cada detalhe disso aqui. Pessoal, agora eu vou tentar tirar esse daqui. Gente, que sensação. Ó, peguei aqui. Olha como isso é maravilhoso. Puxa assim, que isso aqui já tá maduro. Mas não quer sair. Deixa eu ver se... Pronto. Isso aqui é maravilhoso, gente. Sem palavras. A colheita inicial foram dois, mas tem quase 18 pra madurar. E você vai tirando um, vai produzindo outro, você vai tirando um, vai produzindo outro. Imagina se você tiver dez pezinhos desse daqui. é muito morango. E esse daqui é sem veneno. Infelizmente, esse grandão aqui, ó. Olha a diferença, gente. Produza teu próprio alimento. Tenha contato com essa natureza, porque o gosto desse moranguinho aqui é incomparavelmente melhor do que esse cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, manda um joinha. Tudo de bom. até o próximo vídeo.